A maior expectativa estava nas crianças. Elas já sabiam quem queriam ver jogar. Eu vim ver o Alex Dias. E você? O Romário e o Alex Dias. Foi a terceira edição do jogo dos amigos do Alex Dias contra os amigos do Romário. A intenção foi arrecadar alimentos para duas instituições de caridade de Aparecida de Goiânia, a APAI e a Casa de Apoio São Luís. Tem sido um evento muito bom e a gente está muito grato por eles, por todo esse envolvimento deles e reconhecimento com a APAI. A gente fica muito feliz com isso. A gente se sente bem porque a Casa de Apoio vive só disso, doação. Então cada doação que chega para a gente é uma vitória. Aqui, quem está aqui, Alex Dias, que é um dos organizadores desse evento aqui. Como é que você está se sentindo hoje? Uai, agradecido, né? Deu uma chuvinha. Agradecer a Deus, aos nossos patrocinadores, a vocês da imprensa que vêm cobrir esse terceiro solidário. Primeira vez aqui em Aparecida. Então acho que é importante, né? Por uma boa causa, ajudar a Pai de Aparecida, o Hospital do Câncer da nossa mamãe, dona Carme, do nosso cantor melhor do mundo. Obrigado, Léo, pelo vídeo. E se Deus quiser, quem comparecer vai ver as pessoas ajudando. Como é que você se sente estando aqui em Aparecida, encabeçando um projeto tão bonito como esse? Olha, é a terceira edição desse futebol solidário. Mais uma vez, agradecer aqui o meu amigo Alex Dias, ex-companheiro de Vasco, né? E é muito satisfatório, é muito interessante poder participar de eventos como esse, por essas causas, né? E logo no início do jogo, ele mostrou pra que veio. Romário quase faz gol em poucos minutos. O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, jogou pouco, mas fez a parte dele. O importante é a festa que nós fazemos, beneficente, e quem ganha são as pessoas mais carentes do nosso município. Jogaram atletas profissionais e também personalidades políticas. A bola já estava rolando no campo e o time do Romário estava na frente. O baixinho jogou os 90 minutos e, é claro, fez gol. Os amigos do Alex Dias também se esforçaram, mas só fizeram dois gols. Um deles de pênalti, com o deputado Daniel Vilela. No final do jogo, deu oito para os amigos do Romário e dois para os amigos do Alex Dias. Independente do resultado dentro de campo, sempre quem ganha com isso são aqueles que recebem esses alimentos.